Depois de ter feito o abastecimento, esfregado um pouco da gabine ali, tirar um pouco da poeira, tomei um cafezinho, ó Bem motorista, né? Das antigas, palito de dente no canto da boca Tudo revisadinho, direitinho, as cintas, daqui amarra a carga, os pneus, tudo cheinho, direitinho Vamos acelerar, tô com um negócio no dente aqui, ó Tinha, não tem mais Bah, galera, o dia tá lindo, amanheceu friozinho, agora já tá esquentando E devagarinho nós vamos saindo, sentido do estado de São Paulo, tá bom? Esfreguei umas partes aí, tem o nome da empresa O nome da marca do caminhão, né? O nosso DAF Bianchini Limpei os degrau de escada Limpei... Que demais que eu limpei, mamãe? Ah, limpei minhas botinas, né? Passei um paninho, aquela coisa toda Ficou chique e bacanizado Tá, galera? Vamos se botar de novo? Vamos pelas estradas do Brasil? É nós, ó Nós três Eu Eles E ele Eles Porque Bianchini Transportes não é só um, né? É uma equipe, são vários E é uma engrenagem Isso é um motor Onde a engrenagem Uma engrenagem empurra a outra E nós vamos alcançando nossos objetivos Partiu? É aí, galera Dormi uma hora e quinze aqui Aqui é Navegantes Esse postinho, acho que é Zandoná Esse postinho é Zandoná 14 Vocês já viram ele em algum lugar aí Mas eu nem fechei direito as cortinas Só que quando entrar uma luz Botei a bandeira mais aqui no meio Entendeu? Deixa eu rovar os dentes agora Pegar meu kit aqui Eu tinha que fazer meu descanso E tava com vontade Deixa eu botar o celular aqui Aí Com vontade de dormir um pouquinho, né? De tarde assim é bom, né? E vamos seguir viagem Graças a Deus é tudo certo A minha trava Trava Night Look, ó Tá fechada Aperta aqui Destrava Tá vendo? É um pino de segurança, ó Destrava na porta aqui, ó Aí eu aperto Destrava Beleza Vamos escovar os dentes Batei os pneus Só cheguei aqui Estacionei aqui, ó Ajeitei as cortinas, a cama Aqui é meio ruim, sabe? Só tem uma coisa O chão é muito O chão aqui do posto é mole Mas não sei Cade litoral Os caminhões Entram no posto Sente que o caminhão treme Assim, ó Caminhão treme, balança Barbaridade Aí me judia, né? Beleza? Vamos lá Pessoal, tem um lugar que a gente para Na verdade os caminhoneiros todos param É a primeira vez que eu paro aqui Que é passou o pedágio O último pedágio de Santa Catarina Sentido Curitiba E eu Olha só Que eu descobri Olha que coisa mais linda esse lugar Caramba Eu comprei umas balas ali Um pacote de balas Surtida, tu escolhe ali e tal Tomei um café com um bolinho de carne O rapaz disse Não, eu disse pra ele Que é a primeira vez que eu paro aqui Passei um milhão de vezes Mas eu nunca tinha parado Entendeu, meu? Então tu olha lá nos fundos A nossa paisagem que a gente tem ali Olha que lugar bacana Bonito Show, né? Ali Vai Lá fora o congestionamento Lá na BR Tá grande, galera Parei na hora certa Eu já tava com fome Entendeu? O restaurante bacana É bonito aqui mesmo Vou mostrar pra vocês Como é que é Aqui, ó Tem bastante produto colonial E tal Cachaça Palmito, ó Vinho Olha só Bacana, né? Esse aqui Olha as cachaças ali, ó Aí tu escolhe, ó Cachaça Vamos lá perto pra vocês verem Vinhos Cachaça Cachaça de pêssego Butchá Canela Café Carvalho Olha só Ah, quem gosta Tá aí, ó Bom, né? E as balas eu peguei aqui Daí, ó Olha só Aí eu escolhi Depois ele pesa ali Deu 13 13 reais de bala Nem vi quanto é que deu de peso Mas tá bacana, né? Vambora Vamos embora, então Vamos pegar o congestionamento Serra Acima Olha aí Tá devagar o trânsito na serra, galera Legal o restaurante do cara Que coisa mais linda aquilo lá, né? Tu vê, eu passei um milhão de vezes aqui Nunca tinha visto Mas agora Eu vou vir pra almoçar Eu quero almoçar Olhando aquela paisagem, né? Que eu tenho que esperar Liberar uma mesa ali Ó, ó O trânsito tá indo, hein? Embalou Só esperou sair pra embalar Olha a fila de caminhões Vem devagarinho lá atrás, lá Eu vejo um meteor Lembro do Yuri Agora não posso mais ver meteor Que eu tenho que lembrar do Yuri, né? É só olhar pra um Eu lembro do meu filho Que saudade, meu filho E os ônibus vêm botando pela Pela canhota Acelerando com tudo e mais tudo Pressão bruta, hein? Aqui é pressão, galera Aqui não tem boca, né? Ó, acho que a maioria das cargas Que vem do sul Sentido Pra qualquer lugar, né? Pra cima no Brasil, hein? Passa por aqui A imensa maioria das cargas Partiu 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 que é tarde e vem chuva Aí o Dafão azul Tem um ali Tem um outro igualzinho Olha pelo espelho Ali atrás, ali No caçambão Quarto eixo, hein? Quarto eixo o caçambão Olha só Pressão, hein? Aí vai, hein? Não dá boca pra ninguém O Dafão é top Vai o que tem de Daf nas estradas Estão fechando uns negócios gigantescos Com as empresas aí Cada vez mais Mais e mais e mais Daf pelas estradas Meu Deus É, meu povo Olha a filinha Olha a fila Será que andou um pouquinho agora? Assim que aparecer o motivo Desse Congestionamento gigantesco aí Eu mostro pra vocês Espero que não seja acidente Tomara que seja a obra, né? E também nem liguei o rádio Pra me informar Porque não adianta Tem que ficar na fila mesmo Aí o pessoal fica falando Muita bobagem, né? Muita Muito palavrão Então deixa quieto Canal 5 ali tem horas Que Deus me livre Não dá nem pra mim gravar Com ele ligado Porque começa Atrapalha minhas conversas Começa a falar bobagem Deus me livre Tá indo Devagarinho tá indo Olha aí, pessoal Olha aí Trabalhando Olha aí É um Um fit Dos primeiros Porta suicida Se vocês veem A porta dele Ele abre pro lado contrário Em vez dela abrir Pela parte de trás Ela abre pela porta da frente Depois Se ele passar por mim De novo aqui Eu vou conseguir Ver se eu consigo fazer uma Um vídeo melhor Olha ele Metendo pressão A cima No truque No truque No baú Como é que isso é Motor original? Não deve ser, né? Lanhado na película escura Farol de xenon Bonito o caminhão Deve ser motor de Mercedes Vai saber, né? Olha, deu uma liberada No trânsito Agora Tá aí, galera Graças a Deus Não era acidente mesmo Era obra O pessoal tá retirando Os cones ali atrás Ah, e tem um carro quebrado Que não é a obra ainda Sei lá No que que era a obra Mas o trânsito fluiu Estava juntando os cones ali Coisa e tal Olha as carrinhas direita Ali é o tiozinho Que fica vendendo pipoca Água e refrigerante Na fila Vamos ver se essa fila aparece A fila não Se a obra aparece Vai ser um dia que foi feito Mas tá bom Tá ótimo Vou até ali no posto Represa Fazer abastecimento Tomar banho Não sei se eu vou comer de novo Depois que eu comi ali agora Já tô bem satisfeito Vamos ver o que que vai dar Tá, galera? Aqui a Serra da Santa Sentido Norte BR 376, né? Eu sempre me atrapalho 376, 476 Vai saber agora Minha mente tá Tá enrolada Com esse monte de BR Numeração e coisa e tal E naquela plaquinha ali atrás Nem dizia pra me clarear Minhas ideias Mas tudo bem Seja lá o que for Estamos indo aí Sentido Curitiba Depois pegaremos Sentido São Paulo Vamos parar no posto Represa Fazer todas aquelas coisas Que eu falei E vamos Em busca do Ribeirão Preto Ah, outra coisa, né? Acho que eu vou dormir Lá no Amarelinho Chegar um pouco tarde ali Mas eu vou dormir por lá Tá bom, galera? O Amarelinho é o nosso senhor Do Caravajo Em Miracatu Vamos ver se vai dar tempo Então tá, galera Obrigado a você Que veio até aqui No nosso vídeo A paz e o amor A bênção de nosso Deus Todo-Poderoso Que se faça presente Sempre a cada momento Deus abençoe a todos Curta, compartilhe Inscreva-se no nosso canal Na Estrada com Bambam E eu juntamente Com o Bianchini Transportes E o poderoso Holandês Voador Sigo buscando Léguas e Léguas de Estrada Num Horizonte Sem Fim Léguas e Léguas de Estrada